P.H. da Serra que te pega e te maltrata, safada O Danone que te pega e te maltrata, safada O Danone que te pega e te maltrata, safada Toma pirocada, toma pirocada O LV que te pega e te maltrata, safada Toma pirocada, toma pirocada P.H. da Serra que te pega e te... Toma pirocada, toma pirocada É o DJ Arthurzinho que tá mudando sua história Tu era santinha, é piranha agora Tu era santinha, é piranha agora Senta na piroca, se envolve com a troca Senta na piroca, vai, dá um, dois e rola Senta na piroca, se envolve com a troca Senta na piroca, dá um, dois e rola Vou colocar pra sentar na piroca Colocar pra sentar na piroca Que hoje ela tá comigo e contra nós não é quem possa Vou colocar pra sentar na piroca Vou colocar ela pra sentar na piroca Que hoje ela tá comigo e contra nós não é quem possa Contra nós não é quem possa Exclusividade com esses caras aí ó 2019 já deles pô LV do MDP DJ Arthurzinho DJ BH da Serra É o TRI de BH pô, o TRI da putaria pô Então vem Música Aiaiaiuiu Aiaiiuiuiu Aiaiaiuiu Aiaiiuiuiu Aiaiaiuiuiuiu Aiaiaiuiuiuiu Aiaiaiuiuiuiuiu euu Aiaiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuuuu Aiaiaiiiu úruu O 도 justit feliz